Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kings. E responde aqui, você teve aquela curiosidade de saber o que é que esse povo compra tanto nesse jogo? Entendeu? O pessoal coloca um baú de ouro, mas o que vem nesse baú de ouro? O que vem num baú de prata? Num novo mundo? No novo mundo eu acho que todo mundo sabe, né? Mas sei lá, nos chamados ancestrais, o pessoal compra as duas. O que vem nesse pacote aí? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que esse mês é o aniversário da Lilith e ela publicou esse calendáriozinho aqui que eu já tô ansiosíssima pra ver o que vai acontecer. O primeiro dia do calendário já é hoje, onde não sei se vai ser um evento, não sei o que que é. Mas ela tá falando aqui que além do prêmio em gemas que ela vai dar pra esse... hoje, ainda tem o prêmio de verdade. Prêmio de verdade, gente? Eu fiquei, o que que é o prêmio de verdade? Eles falaram assim, ué, um prêmio, a gente vai mandar pra casa de vocês um prêmio pra casa da gente. Uma coisa de pegar, gente. Eu quero. Eu não quero nem saber escultura lendária. Eu quero coisa na minha casa. Eu quero ganhar um negócio pelo correio. Então, eu vou correr lá na página do Facebook que tá aqui embaixo e você também corre. Depois de assistir o vídeo, obviamente, né? Assiste o vídeo primeiro, depois corre lá pra ver o que que eles estão pedindo. Bora, 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 porque tem vários eventos ao longo do mês assim, beleza? Se você tá pensando em comprar algum pacote, também esse vídeo pode servir pra você como uma referência do que vai vir nos pacotes pra você poder se planejar se você tá fazendo algum evento, alguma coisa assim. Então, aqui vai ter a minutagem de quando é que eu vou falar de cada um dos pacotes que vai aparecer o que vem em cada um. Então, vem aqui descobrir comigo o que que vem em cada um desses pacotes. Eu agrupei eles de acordo em que estágio do jogo, geralmente, o pessoal compra esses pacotes. Começando com o pacote de desenvolvimento. A gente vai ter aí a Cidade da Esperança e a Fonte da Sabedoria, que são aí pacotes pra você ter aceleradores de construção, no caso da Cidade da Esperança, e de pesquisa, no caso do Fonte da Sabedoria. E eles vão ter no total, por R$ 1.400, quase R$ 1.500, eles vão ter um total de 41 dias. Lembrando que, se você é novo aí no jogo, você não tem como comprar um bolo de ouro direto. Você tem que comprar primeiro o bolo de pedra, depois de ferro, depois de bronze, depois de prato, pra daí você poder comprar um bolo de ouro. Então, assim, pra você chegar lá nos 300 e pouco do bolo de ouro, você tem que ter gasto todo esse valor anterior, entendeu? E tem que ter que ser tudo no mesmo dia. Porque na meia-noite o TC, que geralmente é 21 horas ou 9 horas da noite pra maior parte do Brasil, o pacote reseta, e daí você tem que comprar de novo. Você volta de novo lá pro baúzinho de ferro. Então, assim, se você tá no desenvolvimento, se você é uma pessoa que gasta muito e quer desenvolver muito rápido, esse pacote ajuda bastante. Principalmente por conta dos recursos que tem nele. Você vai receber aí quase 200 M de recursos no fim. E isso no início do jogo, quando você ainda não tem equipamento, você não tem pesquisa, você não tem comandantes envolvidos pra coletar recursos, te ajudem muito no desenvolvimento muito rápido. Se você quer saber por que uma baleia desenvolve tão rápido e consegue pegar pré-ventura nível 25, na primeira semana de jogo, é por conta desses pacotes que tem muitos recursos e acabam tendo acelerador o suficiente pra poder fazer isso. Mas isso é pra quem gasta muito no jogo. Se você gasta pouco, fica nos pacotes que eu falei no último vídeo, que eu vou deixar linkado ali. Opa, desse lado de cá. No izinho, ali naquele canto, ali. Agora, se você já tá mais avançado no jogo, você tá pensando em treinamento, a gente tem alguns pacotes que são destinados que vão ter um pouco mais de acelerador voltado pro treinamento. O melhor deles é a coroação do rei. Quer dizer, o melhor deles, entre aspas. Mas a gente aí, o que vai ter um pacote mais completo é o coroação do rei, mas você pode comprar uma vez nele no jogo todo. Então, você vai ter aí, no pacote todo, indo até o pacote de ouro, um total de 42 dias de aceleração. E ele é bem completo por conta da quantidade de recursos que ele tem junto dele, né? Que ele vai ter aí quase 60 milhões de ouro, mais 200 milhões de cada um dos recursos. Parecido com ele, talvez até melhor, do ponto de vista de algumas pessoas, você vai ter aí o chamado dos ancestrais, que ele vai ter quase 80 dias de aceleração no total, sendo 60 desses dias, 61 dias aí, de aceleração universal e de treinamento, que vai te ajudar aí a treinar bastante. E mais 16 dias de cura, né? Se você tá aí na batalha, você vai precisar dessa aceleração de cura. No entanto, na questão recursos, ele deixa um pouco a desejar principalmente de ouro. Se você tá pretendendo treinar até 5, esse pacote, você vai ter que ter já o ouro pra esse treinamento. Ele não te dá o ouro pro treinamento. O coração do rei já te dá o ouro. Um outro pacote que também já vai ser completo na questão recursos e aceleradores pro treinamento vai ser a máquina de guerra. Que também é um outro pacote que o pessoal compra bastante quando tá querendo ganhar o governador mais poderoso, alguma coisa assim. Ele vai ter no total, se você comprar os 3 baús de ouro, um total de 41 dias de aceleração, de treino, mais o bustzinho pra você treinar de uma vez as tropas, além de mais 44 milhões de ouro, 50 milhões de pedra e 65 milhões de comida e madeira. Ou seja, é um pacote de mês completo com recursos e acelerações pra você fazer esse treinamento. Bom, se você tá treinando até 5, 40 dias também não vai ser nada pra você, né? Mas se você tem o dinheiro pra gastar e vai acumulando esses aceleradores ao longo do tempo, é o suficiente pra ganhar, por exemplo, um hábito de poder que eu tenho quase certeza que vai ter aí, nesse mês aí, aniversário da Lilith geralmente tem. Agora, se a sua pegada não é treinamento de tropa, você tá procurando uma coisa diferente, tem pacote também pro desenvolvimento dos comandantes. A gente tem aí o Lenda Viva, onde ele vai vir esculturas lendárias ao todo, são 7 esculturas lendárias dentro dele, mais estrelas, mais chaves douradas, mais chave de prata e alguns recursos. No entanto, esse pacote, sinceramente, pelo valor que ele custa, a quantidade de esculturas que ele vem é muito pouca. A não ser que você pense em reinvestir essas gemas que vêm nele nas esculturas da loja VIP, ou algo assim, no Mais Do Que Gemas da Vida, no seu VIP, aí pode parecer que vale um pouco a pena, mas ainda assim eu acho que é um valor muito alto, compensa você gastar esse valor num pacote de aceleração, pegar essas gemas e depois comprar o seu VIP, ou ir lá na loja VIP e comprar esculturas. Sinceramente, é um valor muito alto, pouca gente compra o Lenda Viva por conta desse custo-benefício baixo dele aí. Já se você está pensando em equipamento, a gente tem um pacote do equipado, que ele vai ter aí materiais dentro dele. Ele começa com materiais normais, e ao longo dos pacotes, conforme você vai comprando, ele vai passando para um material avançado, material elite, épico, e termina com três materiais lendários para cada pacote. No total, você vai ter aí quase 12 materiais lendários, se você pegar, tipo assim, somar tudo isso aí, né? Tanto normais, tanto épicos, se transformar tudo em lendário, você vai ter aí mais ou menos 12 materiais lendários que você vai conseguir ao todo. Por um valor de R$1.500. Assim. 12 materiais lendários também é igual a quatro pop-ups do vencedor, que custa R$20 cada um, né? Fica mais em conta. Mas isso é para quem tem dinheiro, entendeu? Nós que é pobre, a gente acha isso um absurdo. A gente também tem nessa pegada o pacote mais comprado, mesmo que a Lois Pender acaba cedo ou tarde tendo que comprar esse pacote, que é o Novo Mundo, onde você vai ter, basicamente, passaportes. Além dos passaportes, você tem um pouco de aceleração, você tem um pouco de recursos dentro dele, mas o principal dentro dele são os passaportes. Lembrando que o Novo Mundo, ele é um pacote mensal, ou seja, ele não é que nem os outros que ele reseta na meia-noite do TC. Ele reseta uma vez por mês só. Então, compensa aí você ir se planejando ao longo prazo, comprar talvez um de pedra, um de ferro todo mês, e daí você tem aí esse pacote, você tem esses passaportes ao longo do tempo acumulados. Porque se você for comprar tudo de uma vez, você consegue 25 passaportes por R$1.500. É pouco passaporte, não dá... Dependendo do seu poder, você não consegue nem migrar com essa unidade de passaportes, e ainda assim você gasta um valor absurdo. Compre um pouquinho todo mês, caso você pense em migrar, não faz com que ninguém guarda moedas, porque eu acho um absurdo. Sinceramente, os valores desses pacotes. Mas esse vídeo foi útil pra você, não esqueça de deixar o joinha, verificar a inscrição no seu canal, e ir lá na página do Facebook pra ganhar os seus prêmiozinhos desse mês do aniversário da Lilith. Beijo vocês daqui a pouco, um beijo.